Mano, eu tô com ideia de vídeo, só que tipo, eu não sei o que fazer, eu, eu não sei. Fala aí galera, hoje aqui no meu canal, acho que se você é novo, inscreva-se, por favor, demora pra fazer isso. E hoje eu vou estar falando sobre quantos monstros, quantas possibilidades que um monstro ali pode botar na ilha. Cala a boca, mano, me deixa falar! Mas tá bem, se você tá tentando se perguntar, como assim de monstros de, pô, e, e de probabilidades, sei lá. Bom, basicamente de quanto monstro você botar, tipo, ah, se eu botar todos os naturais, os naturais épicos, os naturais raros, blá blá blá, quanto que vai dar? E bem, eu vou estar explicando nesse vídeo. Pítulo 1, Raridade. A raridade dos monstros, tipo, os épicos e os raros, como que eu já disse, eles vão ser bem importantes nessas ilhas. Ah, eu tava pesquisando no Google de quanto, de qual é a ilha que tem mais monstros do jogo, e eu acabei percebendo que tem a ilha de ouro. Com 108 monstros, com 6 monstros normais, os monstros raros, os épicos e os sazonais raros e épicos. Tá, mas, Matheus, isso deve ser só isso, né? Tá bem, então tem uma coisa que se chama trajes. É. Título 2, os trajes. Ah, ok, vamos lá. Se você não sabe como que é os trajes, é praticamente um jeito de acostumar o seu monstro. Tipo o mamutinho, que tem 10 trajes. Eu não tô nem zoeira. Tá, mas vocês estão provavelmente me perguntando. Mas, Matheus, você tem a sanidade de contar cada traje de cada monstro? De cada 108 monstros na ilha de ouro? E pra mim, a resposta é claro que não. Eu não sou um maluco mental, ok? Tá, mas, pelos meus cálculos matemáticos de Mad Boy, eu tava pensando que, tipo... Bem, se tem várias skins pros monstros naturais e tem quase mesmo pros aros e pros épicos, e pros sazonais, que também tem poucas skins, eu diria que isso seria, tipo, 60, 62, 68, por aí, na minha opinião. Capítulo 3. Gigantificar monstros. Uhul! Yeah! Você tá provavelmente perguntando, mas, Matheus, qual macem gigantifica monstros? Bem, isso também vai ser parte das coisas dos trajes e também vai ser parte das probabilidades. Então, só bora duplicar esse número por um número muito diferente. Capítulo 4. Lufnale. Hehehehe. Ei, por todas essas explicações e resultados, podemos afirmar quantos monstros podemos... Quantas probabilidades dele podemos botar? E... Tamborinhos... Tchá! 352 monstros! Yeah! E, bem, esse foi o vídeo. Eu queria mostrar de quantas possibilidades, quantos monstros podem botar em uma ilha, se o espaço não interromper. Mas, se um cara, se um cara decidir botar 352 possibilidades desses monstros, eu te desafio 2 reais e uma coxinha sobre isso. Tchá! Tchá!